A gente viu por cima do elevado uma estrutura, digamos, informal, de bicicleta, de lazer, enfim. E agora a gente vai ver uma real de transporte, de lazer para a galera também, só que na parte de baixo da elevada, o elevado Costa de Silva, conhecido como Minhocão. Por enquanto aqui nada, e apenas eu disputando espaço com os carros. Agora sim, chegamos na estrutura. Começa aqui na esquina com a Avenida Pacaembu. A gente vai mostrar essa estrutura para vocês hoje. Bora lá. Essa é uma das estruturas mais polêmicas que tivemos em São Paulo, já que construída aqui no meio, onde tem os pilares que sustentam o elevado, deixam vários pontos cegos. É bem semelhante aquilo que eu disse na ciclovia da radial também, você não sabe quem vem do outro lado, o que te espera. Mas por ser um lugar tão movimentado, transmite talvez mais sensação de segurança do que na própria radial. Tem ligação com várias estações de metrô, que passam aqui por baixo. Para quem não é de São Paulo, não está sabendo, a gente está na Zona Oeste. Passa uma barra funda, a Estação Marechal Deodoro. As duas últimas estações da linha vermelha do metrô, que contempla a região leste e a região leste de São Paulo e o centro. Em geral o asfalto é bom, bem novo, como é de se esperar numa estrutura tão nova quanto essa. Mais uma vez, a gente divide espaço com os pedestres, diversas sinalizações orientando, para a gente ter cuidado, como essa aqui, por exemplo. O pessoal abri usando a velocidade. Um ponto de ônibus aqui, ó. Dividindo espaço com a gente também. Perigoso. A gente vê um pouco mais rápido. Ou às vezes você está até lento, mas encontra outro ciclista que vem em alta velocidade, pode causar um acidente. Acabar machucando uma pessoa que está ali, não tem nada a ver com a ciclovia. Nesse ponto que recebeu algumas críticas dessa construção. Lá também, aqui, diversos moradores de rua. É outra das coisas que gera críticas dos usuários e não usuários. A gente também está muito próximo dos ônibus. Você acaba respirando muito ar. Escapamento, ou luído. A gente está muito próximo deles, é um pouco assustador nesse sentido. aqui a direita e esquerda, na verdade. Temos dois acessos para a estação Arexal Deodoro. Tem que se for ver, faixa, que continua para os dois lados, para dentro do centro de São Paulo. aqui um acesso para o Inhocão, elevado Costa Silva. Sobre o elevado, ele funciona de segunda a sábado, das 21h às 30h, às 9h, aliás, ele está fechado. Sábado, depois das 15h, ele já está fechado e aberto ao público. Não pode andar nele com ônibus e caminhões. Só carros e motos. Não é mais ciclistas. Há quem critique a forma como são construídas as ciclofaixas e ciclovias. Por outro lado, eu defendo. porque eu acho que que adianta ficar esperando a melhor oportunidade para construir, as melhores obras, as melhores coisas, se nunca sai do papel. Quem sofre é o ciclista, quem sofre é o cidadão, a população com trânsito, com poluição. Então, por outro lado, é um bom começo ter esse tipo de obra. Por mais críticas que o pessoal tenha, é bem feito, não tem grandes erros. Não sou engenheiro também, mas do ponto de vista do usuário, eu vejo grandes problemas. Vejo boa vontade na implantação de uma cultura que demora anos para ser propagada, ser da bicicleta. dos grandes países, mesmo a gente vê que não nasceu do dia para a noite. E aos poucos, isso tudo vai melhorando. Com o aumento do número de ciclistas, de cicloativistas, redução de acidentes, números convencem. É isso aí, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse trechinho aqui que a gente mostrou. a escovia continua para a direita ali, continua aqui para frente também. Lá ao fundo, vocês veem o prédio do Banesco. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, fazer seus comentários, o que vocês acharam. E é isso, valeu, é nóis! Tchau. Obrigado.